E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado abriu a semana e o mês com um comportamento positivo na expectativa que haja o esperado entendimento político que possa levar adiante a reforma da Previdência. A postura mais pacificadora do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente Bolsonaro conseguiram pacificar o mercado, mas ficou uma cautela maior que reforça o quadro de incertezas em relação à economia. O extremo nervosismo da semana passada, com o avanço forte do dólar, dos juros futuros e queda da Bolsa, foi uma amostra do que aconteceria no caso de a reforma enroscar ou sair muito desidratada. Esse clima político também vem afetando a confiança dos empresários. Segundo o levantamento da FGV, da Fundação Getúlio Vagas, os indicadores de todos os setores caíram, retornando ao menor patamar desde outubro do ano passado, época das eleições. Passou a fase de maior empolgação registrada após a vitória de Bolsonaro, diante não só dos impasses em torno da reforma, mas também pelo fraco desempenho que a economia vem mostrando, sem que o governo tenha implementado uma agenda mais consistente, paralela à reforma. Tem algumas medidas, muitas propostas, até leilões bem-sucedidos na área de infraestrutura, mas poucas ações concretas para dar maior fôlego à atividade. Tudo isso acaba comprometendo mais o potencial de reação da economia, porque os empresários ficam no aguardo de indicações mais consistentes. E o relatório semanal Focus do Banco Central continua trazendo cortes das projeções do mercado para o PIB. A deste ano, projeção média, caiu para 1,98%. No começo do ano estava em 2,5%. Agora foi a primeira vez que caiu abaixo de 2%. A do ano que vem também teve cortes, agora para 2,75%. Muito pouco para um país com tantos desafios como o desemprego, que atinge mais de 13 milhões de pessoas. Se a reforma avançar, pode dar uma boa injeção de ânimo, tanto que há mobilização de empresários junto ao Congresso cobrando isso. Sem a reforma, o cenário que já não é dos melhores só ficaria pior. Uma boa noite.